Muito bem, vamos então agora a mais um clube com a letra A, hoje é só clubes com a letra A, vamos para o Águia de Marabá que a gente vai trazer por aqui, teve a sua participação no ano passado na série D, o Águia de Marabá, clube conhecido como Águia Azulão, Alvi Rubro Azul e AMFC, a Guiana, o torcedor adepto, o mascote claro, a Águia, e nós temos aí um clube de 42 anos também, de 1982, 22 de janeiro de 82, portanto fez aniversário nessa semana, o estádio Elzinho de Oliveira com capacidade para 5.500 pessoas em Marabá, no Pará, nesse momento o treinador é o Rafael Jaques e nós temos o presidente Sebastião Ferreira Neto, neste momento nós temos aqui, então a trajetória do glorioso Águia de Marabá com algumas competições, um título paraense em 2023, então foi um ano muito importante no início do paraense, ganhou a Supercopa Grão Pará neste ano de 2024, campeonato paraense da série B1 em 2015, campeonato marabaense nos municipais em 89, 92 e 93 e venceu outros títulos regionais ou amistosos também, então foi o quinto colocado na série C de 2008, o Águia de Marabá, uma das primeiras edições ali da Copa da série C, aliás, da história do brasileiro, até porque a série D nasce em 2009, se não me engano, e a terceira fase da Copa do Brasil em 2023, então foram bons anos aí para o Águia de Marabá recentemente. Vamos ver como está o Águia de Marabá no campeonato paraense, no Parazão deste ano de 2024, vamos lá então para a colocação do Águia neste ano. Na série D, então, o Águia chegou a passar de fase, jogou contra o Atlético Cearense, depois acabou sendo eliminado pelo próprio Atlético Cearense, com quem vai jogar neste Parazão, aliás, desculpa, esquece que eu falei, o Atlético Cearense é do Ceará, o Águia é do Pará. Vamos então ao Parazão, aqui nós temos no Parazão o primeiro jogo no sábado passado, Águia de Marabá e Tunaluso ficaram no 0x0, Tapajós e Águia de Marabá ficaram no 1x1 essa semana, então, por enquanto, só empates, e hoje o Águia recebe o Pai Sandu às 5 da tarde, tentando aí uma primeira vitória em casa, mas vai pegar o Pai Sandu, que é um grande clube também, né? Santa Rosa recebe o Águia no sábado 3 de fevereiro, São Francisco também recebe o Águia no dia 8 de fevereiro e, por fim, o Rio Branco joga contra o Águia de Marabá no dia 21 de fevereiro, tá certo? Muito bem, vamos seguindo por aqui agora com a nossa finalização do Série D+, de hoje, temos esses três clubes, a gente vai trazendo aí o panorama desses clubes no decorrer do ano de 2024, né? que a gente vai ter mais 64 clubes disputando a vaga na Série C de 2025 e a gente, na Série C, né? Claro, de 2025, nos estaduais a gente tem os que vão competir na Série D do ano que vem, já vários definidos a partir desse momento e a gente vai acompanhando tudo por aqui no nosso Série D+, a Liga Profissional de Futebol Raiz, eu espero por vocês nas próximas oportunidades, um abraço, até a próxima, valeu! A Liga Profissional de Futebol Raiz